Música Meu Deus do céu, quase que foi Só vai, só vai, só vai, continua, continua Cura todo mundo, só vai, continua Nossa velho, tá bom, deu bom Morreu todo mundo? Ah não, morreu só o nosso time Vambora, pegar os anis aqui Vamo, vamo, vamo Junta time, boa Natalia Boa Natalia Boa Natalia, boa galera Que isso moleque Que isso molecote Aqui tem coragem Estão limpa nas ondas de minions também Ataca, 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 ataca Vou virar tanque aqui, vambora Ai meu Deus do céu, não deu muito certo não Tentei ser tanque ali, mas não deu muito certo não Ai que burro, dá zero pra ele Nossa, o time sofreu muito Meu Deus do céu, já era Agora deu bad E não deu muito bom não Rapaziada, sinto muito, mas o pior jogador do mundo foi eu Douglas Jungle Zuka, velho Pandinha Beleza, vamo apertar essa torre Que eles não vão poder ficar ali não Boa, já foi um Já foi um, primeiro abate Boa Vou voltar aqui pra minha jungle Ah, não, velho Boa, boa, tá bom Achei que dava ainda Achou errado, otário Se eu conseguir farmar bem, galera, é GG Três contra um Boa, molecote Boa Olha o Zuka Olha o Zuka, hein Tá ficando fidado Meu Deus Arrisquei demais Foi mal, foi mal, foi mal Me emocionei Me emocionei, me emocionei Me emocionei Você tá falando sério? Ih, rapaz Puts, cara Tentar gankar esse homem por trás Boa, Thane Boa, Thane Que suporte foi esse, moleque? Boa, Thane Volta, volta, galera Volta, deu bom Deu bom Volta, volta, volta O gank deu certo no Yorna Ainda pegamos os Anis Opa Rapaz Que play foi essa? Sou foda Vem, Barão Vem, Barão Vem, Barão Todo mundo na bot lane Só vem Só vem Time Time Volta, volta e defende a base Pelo amor de Deus Boa Eita, pegamos Barão Mas morreu todo mundo Os caras não sabem abraçar a torre Não, gente Abraça a torre Eita, agora é voltar correndo Aí não dá, velho Abraça a torre, time Vocês não precisavam morrer, não Se a gente fizer Vai dar uma TF boa Com o Barão Vamos tentar recuperar isso aí, galera Olha lá, olha lá Ajuda a Mulher Maravilha Ajuda, ajuda, ajuda Nossa, que dano foi esse do Yorn, galera Que dano Meu Deus do céu Meu Deus Que isso, que isso Perdei uma TF Já era Nossa Meu Deus A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Vamos lá, nada Vamos lá, nada Nossa Essa Laurel é fera, hein Meu Deus Que isso Laurel Bateu em mim O Grak ali Feio Que isso Essa Laurel que me solou Ali na Midlane É boa A Laurel em si É uma personagem boa O Douglas que não é, né Mas tá de boa Deixa eu chegar aqui Mais perto E aí eu vou tentar Limpar a onda de Minions Se eu sair daqui Eles vão levar essa torre Vamos esperar um pouquinho Eita Douglas Que isso Que isso Meu Deus do céu Como é que defende Meu Deus do céu Volta, volta Douglas Volta, volta Dá replay Dá replay Dá replay Eita Eita Douglas Que isso Meu Deus do céu Como é que defende A grupa Rapaziada A grupa Nossa senhora Douglas foi abatido Douglas foi abatido Mas a Laurel também Então Deu elas por elas Mas nós perdemos A torre do bote Não podia cair agora Essa torre Mas beleza Em objetivo Nossa partida Tá Apertada 8x8 nos abates Opa Pegou Foi pra baixo Da torre E a Butter Agora foi pra cima De todo mundo Mas morreu Olha a Mulher Maravilha Com o escudo Boa Mulher Maravilha Cuidado aí Que tá todo mundo No matinho Aí também Boa time É de um por um Um por um Time Usou ultimate Já pegamos também Boa galera Errei a skill Boa Nando Boa Nando Vambora 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 Nossa A Valet tá batendo muito Velho Cê é louco Cê é louco Boa Mulher Maravilha Aê time Que isso Boa A torre caiu Boa Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai É pra virada Pra virada Foca a torre Foca a torre Foca a torre Mata os Minion Boa time Chegamos na T3 Cai T3 Puxou o Ryoma Boa time Boa moleque Boa Foca no time Que ele não tem mais ult Ou tem Vamos ver se ele tem Tem Meu Deus Que o pulado errado Douglas Mas deu bom Gastou ultimate É agora É agora Pro GG Pro GG Ai que virada Meu Deus Que virada Essa partida Tchau Tchau Obrigado.